Quando o tio maloca aperta o play, ela não se concentra e vai de xereca no chão E piranha, não se esconde, não é do palco de ar Barulhando a favela de ponta a porra E aí, DJ, Jérôme Caralho E aí, DJ, Jérôme Ai, caralho A menina enlouquece E aí, tchau, galera O tio maloca é brabo Esse é o novo passinho, pra elas mandar o quadradinho Esse é o novo passinho, pra elas mandar o quadradinho Olha pro paredão, tá? Vem devagarinho Olha pro paredão, tá? Vem devagarinho No quadradinho Chama suas amigas, vem fazendo pra grandir Chama, chama suas amigas, vem fazendo pra grandir Se o maloque Joel Mix tá mandando pras menina Cornetinha em brasante que deixa ela soltinha Bota a mão no joelhinho, empina a bundinha Na frente do paredão, vai rebolar com as amigas Bota a mão no joelhinho, empina a bundinha Na frente do paredão, rebolar com as amigas Esse é o Joel Mix corrando o seu movimento Esse é o Tio Maloca corrando o seu movimento A bundinha vem batendo, 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 batendo A bundinha, caralho, porra! Caralhando a sua velha de ponta a porra E aí o DJ Joel Mix, caralho! Caralho! Bravo! Bravo! Canal Fike! Sou eu porra, ao trem, em bica